Senhoras e senhores, está começando mais um D12 aqui no meu canal e ele está com um cenário novo. Isso é graça aos nossos patrocinadores masters, que são a StudioFi Brasil e a BS Produções. A StudioFi Brasil é para você que é criador de conteúdo, você que é artista e você quer montar um material seu, você quer um cenário, você quer toda uma infraestrutura para um programa, vem falar com a gente, vem aqui na StudioFi que você pode se tornar um parceiro da StudioFi e você pode acabar, quem sabe, tendo um programa que nem o meu. Já pensou? Então entra no arroba StudioFi Brasil que você vai se dar muito bem. E a BS Produções é para você que é ator ou quer ser ator e não sabe quais são as ferramentas para você entrar no mercado de trabalho, você quer saber como você pode fazer para poder conseguir os melhores testes, para você conseguir saber o que está rolando no mercado de trabalho, se preparar cada vez mais, a BS Produções vai te ajudar. Então procura também no Instagram, BS Produções, que você está feito. É isso aí, agora vamos começar. O D12, eu tenho uma pessoa muito especial aqui comigo e ela vai ser a vítima das perguntas. Quer dizer, não sei se a gente sabe se ela é vítima, porque a gente não sabe qual é a sorte dela. Se ela é uma pessoa sortuda, talvez quem se ferre até sou eu. Então vamos lá nessa entrevista onde as perguntas são todas aleatórias. Eu estou aqui com a Gabriela Cecílio. Ela seja bem-vinda, obrigada por vir. Você é uma pessoa sortuda? É mais ou menos, né? Mais ou menos? É, mais ou menos. Vou te explicar como é que funciona o D12. Aqui, temos aqui nessa caixinha, para te mostrar que ela é palacrada, que é, sabe, inviolável. Temos um dado aqui, ó, de 12 lados. E cada numerozinho desse, ele representa uma pergunta que eu tenho aqui na minha lista. E dependendo da sua sorte, podem ser perguntas simples, podem ser perguntas complicadas, podem ser perguntas... Vamos ver o que você tem preparado para você. Ou seja, eu estou ferrada, né? Não sei, vamos ver. Uma regra. Se você tirar um número e depois você tirar esse número repetido no decorrer do jogo, eu sou obrigado a responder essa mesma pergunta. Sim. Entendeu? Boa sorte para você. Boa sorte para mim. Dez. Dez. Uma outra regra também é o seguinte. Você pode pular uma pergunta, mas você não sabe qual é a pergunta. Eu posso tentar te incentivar a pular, e você não sabe se é porque a pergunta é fraca e eu quero que você pegue uma pergunta pior. Sim. Ou se é porque eu acho que a pergunta... Escolhei muito assim. Ou se é uma pergunta que eu quero que você se ferra ou não quero que você se ferra, você está muito bobinha, não sei, eu posso tentar pedir você pular. Mas eu posso pular uma. Só pode pular uma sem saber. Tá bom. Entendeu? Eu posso blefar. Tá. Tá bom? Pergunta de número dez. Fazer. Quer pular? Quer começar pulando? Ai, Jesus. Já começa assim. Você quer começar pulando? Não. Não? Sou corajosa. Você é corajosa? Tem certeza? Não. Vamos, vai. O que você faria... Ai, já começa assim. Vai, vai. O que você faria se você ficasse presa no elevador com o Bolsonaro? Ah, eu me matava. Eu dava um jeito de me matar. Eu matava ele. Um dos dois vai ser morto. Só como você se mataria dentro do elevador? Ah, acho que eu pegaria a gravata dele. E enforcava. Pegava a língua dele, esticava, me pendurava e me enforcava. De tão grande assim, a gente consegue fazer essas coisas. E você sabe alguma coisa de arte marcial? Eu não. Só da dança mesmo. Aliás, como é que você descobriu a dança? Como é que eu descobri? É, assim, como é que você descobriu pra você que você viu que você pode levar isso a sério? Eu comecei a dançar desde muito pequena. Eu tinha dois anos quando eu comecei. Comecei no jazz. Faço jazz até hoje. Só que sempre foi um caminho que eu quis seguir. Então, pra mim, desde pequena era isso que eu queria. Perguntava, ah, o que você quer ser da vida? Isso aqui é bailarina. Desde pequena. Desde pequena. Mas tem algum ritmo que você tenha preferência? Jazz. 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 Mas você sabe de tudo? Você faz a capa... Sim, eu faço jazz funk, eu faço chileto, faço sapateado, balé, tudo. E você dá aula também? Dou. Quais idades que você dá aula? Eu dou turma de infantil, de 4, 3 anos, até 5, 6. Outra turma de mais velhos, até uns 13. E eu turma de adulto, também. Qual é o mais difícil de dar aula? Ai, eu acho que um médio, assim, entre 12, 13. Que as crianças são mais críticas, entende? Eu acho que é. Criança é fácil de lidar, só tem que ter jeito. E adulto é adulto. Mas as crianças que estão, assim, se descobrindo, aí, às vezes, é um pouquinho mais complicado. Mas eu gosto do mesmo jeito. Mas você chega a se estressar, a gritar com elas. É, você quer fazer direto? Ah, sim. 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 Porque elas conversam muito. Muita coisa, muita coisa. Muita fofoca. Pra criança... É, é muito fofoca. É das crianças, da escola, então, às vezes, eu brigo bastante. Mas é tranquilo. É bem tranquilo. Pra eu brigar, eu tenho que testar muito. Quatro. Quer pular? Ah, vai logo. Não, não vou. Não quer pular? Tem certeza? Eu vou. Tá bom. Você acabou de ganhar mais duas perguntas. Você não falou que tinha esse negócio aí de... É, porque eu também não sei. A lista tá aqui. Isso aí é um bônus que eu ganhei umas duas perguntas. Que pena. Seis. Seis. Eu ia falar oito. Qual é o propósito da sua vida? Ai, céus. É, bem... Eu acho que eu ainda não tenho um... Eu só tô vivendo. Só vivendo? É. Eu vivo, eu danço, eu estudo. Acho que eu ainda não tenho um negócio de falar assim... Ah, é isso assim que eu quero na minha vida. Eu tô descobrindo as coisas. Será que tem a ver com a dança? Será... Às vezes levar alegria pras pessoas? Ou você se vê também saindo da dança? Indo pra outras... Não. Então você talvez esteja já tendo um propósito aí. Sim. Então ensinar o que eu sei pros outros. Acho que é isso. Ensinar o que eu ainda tô aprendendo pros outros. Não, pode ser já. É um caminho de propósito. Sim, então. Porque, por exemplo, você fala assim... Não, eu quero ser dançarina, mas também quero ser atriz, quero ser não sei o que e tal. Aí já você sabe que é dentro da arte. Sim. Mas como você já sabe, não, dançar, não quero largar, então já talvez tenha nessa... Mas eu também já fiz teatro. Então se fosse pro lado do teatro, eu também iria dar teatro e tudo. Ou os dois também, né? Ou você canta também? Ah, não. É tu que é demais. Não, porque aí você podia fazer um musical. Aí eu ia ser muito perfeita, né? Podia fazer um musical? Não, aí não, aí não. Só não chover aí, olha lá. Nove. Não vai pular, né? Não, não vou pular. Gabi, se você... Hum? Tivesse num incêndio e aí tivesse num lado um filhotinho de cachorrinho e no outro um bebê em perigo e você só pode salvar um, quem você salvaria? Ai, gente. Será que... Será que... Acho que eu salvaria o bebê. Por quê? Ah, não pergunta não. Acho que eu salvaria o bebê. Você não quer debater? Eu não quero, eu não quero. A pergunta foi só essa. Beleza, salvaria o bebê. Aí você virou... Se tiver como salvar os dois, eu salvo. Não, é um dos dois. Você só pode... Sabe, aquela coisa assim, esquerda, direita... Você foi no bebê. Foi no bebê. E se você estiver salvando o bebê Hitler? O cachorro. Você não sabe. Ah, o cachorro. Então, você salvaria um cachorro e deixaria a criança morrer? É. Você mudou de resposta. Depende de quem é criança, né? Você não sabe quem é criança. Ah, não. Então, a criança. Mas aí você falou. Se fosse ele... Não, pode ser que ele cresça e se torne um novo Hitler. Ah, mas a gente nunca vai saber, né? É. Aí você resolve arriscar e salvar a criança. Sim. E um cachorrinho, não. Não. Morrer. Aí, não. Já foi. Tosse. Doze. Maconha, oração, álcool ou ansiolítico? O que é ansiolítico? É, tarja preta, remédio... Rivotril, essas coisas. Mas é o quê? É, qual desses você prefere pra relaxar, pra te... Maconha. Maconha? Tá, tá certo. Vamos lá, vamos lá, maconha. Vamos lá, maconha. Onze. Você sofre pelo término... Pulei. Você sofre pelo término ou a fila anda rápido? Pulei. Agora ainda foi. Perguntei isso logo agora, né? Não sei, você que sorteou. Eu sofro. Sofre. Sofre. Mas tá sofrendo? Momento de falar que eu te escuto. Pelo nos próximos capítulos, né? Tá certo, mas vai passar, vai passar. Vai, vai dar certo. Lógico, vai dar certo. Essas coisas são... Depois tu vai rir disso. Eu espero. Realmente, eu espero. Vai, olha que vai. Seis, seis? Seis. Seis? Não. Não, sete. Nove. Nove. Sete. Nove. Essa pergunta é repetida. Não, não foi. Então, você... É a do bebê? É. É a do bebê do cachorro. É, vamos lá. É, eu vou repetir a pergunta aqui. Se eu tivesse no incêndio, eu tivesse que salvar um filhotinho de cachorro ou um bebê em perigo, eu pudesse só salvar um, qual seria? Eu salvaria a criança. Ah, é? É. E se fosse um bebê Hitler? Então, se fosse um bebê Hitler, ela é inocente ali e por conta disso, ela pode ser educada a não se tornar um bebê Hitler. Então, você deixaria o cachorro morrer? Deixaria o cachorro morrer. Deixaria. Existem vários... Nesse exato momento em que a gente está conversando, tem vários cachorrinhos morrendo. Já pensou nisso? Hum... De fome, abandono, porque as pessoas não adotam. Se você tem a oportunidade de adotar um cachorro... Adote. Adote. Vai lá, sexta pergunta. Um. O que você já deixou de fazer por medo do que diriam? Ai, gente. Acho que o Instagram foi o principal, né? Começar a postar vídeos, vídeos dançando de hot paint com o bumbum pra fora. Acho que era a maior coisa, assim. Que eu me privei. Mas aí agora você já faz de boa, né? Agora é festa. Agora é festa. Mas você tinha receio de quem comentar? Família? Amigo? Gente estranha? Maluco? Acho que mais pro amigo. Amigos mesmo. Deixa eu ficar... Minha família, eu nunca liguei muito. Porque sempre foi eu e meus pais, então eles sempre me apoiaram em tudo. O resto é resto. Mas assim, você acha que o amigo ia falar o quê? Falar mal de você? Sim. Falar assim, ah, tá feiona. Não é necessário, sabe? Tipo isso. Mas agora é que se dane. É, porque pra ter inveja... Não gostou, deixa eu te seguir. Tá certo. Oito. Oito. Cite um artista que você acha babaca. Babaca? É. Ai, gente. Qualquer... Qualquer... Qualquer pessoa. Não posso falar essas coisas, né? Você tem que ter pulado agora, já. Tá. Não tem que falar o porquê, não, né? Se você quiser falar o porquê... Não, não vou falar o porquê. Tá. Nego do Borel. Nego do Borel. Ah. É, exatamente. Fechou, vai pra lá. Cinco. Cinco. Cinco não foi, não. Não. Cinco é a última pergunta. Já? É. Rápido, né? Rápido, né? É. Nem passei vergonha. Nem passei vergonha. Cinco, a última pergunta. Você matou um cachorrinho. É... Eu também. Eu também. Mas às vezes eu posso estar acostumado com isso. Às vezes, assim, né? Vai matar cachorro? Tá zoando. Você tem medo do futuro? Não. Não? O que você enxerga do futuro? Você fica esperançosa? Como é que você enxerga? Eu não fico imaginando, tipo assim, ah, meu futuro vai ser assim. Porque nunca é do jeito que a gente imagina. Então, foi o que eu te falei disso. Eu só tô vivendo. O que o futuro me trouxer, eu tô feliz. Você não planeja nada? Não. Você não tem, tipo, ah, meu sonho é pra que há cinco anos tá assim, assim, assado? Não. Não, não consigo ainda pensar dessa forma. Tá certo. Isso evita muito. É, muitas decepções. Uma decepção. Evita. Evita. Exatamente. Não gostei. Por isso que eu só vivo. O quê? O quê? Uma entrevista. Ah, não. Foi tranquilo, não foi? Meu coração antes. Então. Viu que é tranquilo? De boa. Mas se você acha que acabou, não acabou. Porque vai ter a parte dois desse vídeo, onde ela vai responder mais perguntas. Só que não pro meu canal, mas pro canal da BS. Na BS Tube. Então, você quer assistir essa nova rodada, você vai aqui no vídeo que vai aparecer na tela, aqui no linkzinho, aqui em algum lugar da tela. E aí, você assiste o vídeo, a parte dois, no canal da BS Tube, onde ela pode ter uma maré de azar e responder perguntas muito mais constrangedoras. Não vou, não vou, não vou ter maré de azar. Mas antes disso, você curte esse vídeo, você se inscreve no canal, você comenta que tipo de pergunta você gostaria que entrasse, por exemplo, aqui no formulário. Nada demais, hein, gente? Ou não. Entrou lá. Fica à vontade. Ou que perguntas você gostaria que ela respondesse, que ela tivesse respondido? Eu volto. Exatamente. Se você quer que ela volte, manda mensagem pra gente, fala assim, eu quero que ela volte. E a gente chama pra novas perguntas, eu separo perguntas muito melhores. E é isso, a gente se vê agora no canal da BS Tube. Muito obrigado pela sua audiência. Segue ela aqui nas redes sociais, fala seu Instagram aí pro pessoal. Gabi Cecílio. Gabi Cecílio. É isso aí, segue a Gabi Cecílio, me segue nas minhas redes sociais. E a gente se vê agora no próximo vídeo na BS Tube ou nos vídeos aqui do meu canal, se você quiser dar uma navegada nele. Tá bom? É isso aí. Um grande abraço e tchau. Tchau. Tchau.